Eu já falei pra você Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Até o chão, vá Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha lá na camboa Tá focando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar um lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho Até o chão, vai, vai Lagadinho, lagadinho